Na época rabínica, a prática de unir duas passagens das escrituras com palavras semelhantes e interpretá-las juntas é conhecida como Gezira Shaua. Em duas ocasiões específicas, Nef combinou diferentes temas e profecias de Isaías em uma mesma ideia. O que torna Gezira Shaua de Nef tão intrigante é seu potencial uso de um trocadilho em hebraico com o nome José. José, pronunciado Joseph em hebraico, vem do verbo hebraico Giasat, que significa adicionar ou continuar, prosseguir em algo ou fazer novamente. Esse verbo não apenas soa como o nome José, tem como mesmo significado. E em segundo Nef 25, Nef relacionou uma profecia sobre José de forma criativa a duas passagens de Isaías que usam uma forma desse verbo. É interessante notar que Nef não foi o único profeta do livro de Mormon fazer essa conexão. Néf e Mormon profetizou, sim, e sem dúvida fará Yossip com que um remanescente dos descendentes de José, Yossip, tenha conhecimento do Senhor, seu Deus. Nef e Mormon certamente conheciam e entendiam essa profecia e enxergavam como ela está relacionada à profecia de Isaías referente à restauração nos últimos dias. Eles reconheceram que por meio de um José dos últimos dias, ou Yossip, o Senhor prosseguiria, ou Yossip, e faria uma obra maravilhosa e prosseguiria, Yossip, em desnudar o seu santo braço perante os olhos de todas as ações, colocando sua mão novamente, Yossip, uma segunda vez para recuperar os remanescentes de seu povo. Essas profecias interligadas de forma tão bela, com seu uso formando um jogo de palavras em hebraico, demonstram o brilhantismo literário do livro de Mormon, e ajudam a confirmar que Joseph Smith realmente foi o profeta da restauração. E agora, você sabe o porquê.